Na cidade de Manhoaçu, um rapaz de 26 anos foi morto com diversos disparos de arma de fogo na madrugada da véspera de Ano Novo, na região conhecida como Baixada. De acordo com a polícia militar, Juan Henrique Menezes Gomes seguia em uma moto quando dois homens em uma outra moto. Eles se aproximaram então e fizeram execução, atiraram. Após ser atingido, o rapaz caiu com o veículo e morreu no local. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. A polícia militar segue em rastreamento para localizar e identificar os criminosos. A dinâmica é bem semelhante das execuções que a gente vê aqui no dia a dia do nosso jornal. A encosta de moto executa e vai embora. Ninguém acha quem é. Se não for uma imagem de circuito de segurança, se não for a comunidade ligando para o 181, fazendo a denúncia anônima, passando a informação no 190, o crime nunca vai ser descoberto. E a gente sabe que não existe crime perfeito, né? Essa que é a verdade.